Na verdade, é só pro arroz ter algum gosto. Ah, na verdade, esse vídeo aqui, deixa eu pensar, ele sai às 11 horas. Então, vamos falar de comida nele. Aí, estão prontos pra perder já? Porque a gente já tá jogando. Você tá no outro time? Uhum. Ah, boa. Então, ó, esse vídeo aqui, como ele vai sair às 23 horas, vamos falar de comida. Aí, o pessoal que assistiu o meu vídeo vai ficar com fome. Coelho e o cavalo de troia, rapaz. Nossa, coelho de troia! Bora, coelho de troia? Bora, coelho. É o mesmo mapa daquele desastre. Mano, a gente vê que faz... Não, sai dessa. Traiu seu movimento. Ah, vai, coelho. Você não vai precisar fazer nada, velho. Você vai, tipo assim, entrar correndo e a gente não vai te matar. E seus amigos vão virar atrás e a gente vai matar eles. Resumidamente, vai ser isso quando você estiver no ataque. Entendi, eu vou ter que fazer o quê? Ah, tá. A gente vai abrir, por exemplo, agora você tá defendendo. Então, você vai se encontrar com a gente em outro andar e vai abrir a porta pra gente, entendeu? Aí você vai falando, ó, vai ter um cara na tua esquerda agora. Vai ter um cara na tua direita agora. Aí você entra na frente, escoltando a gente. Escolta a gente, tá? Tô de médico ainda. Boa, boa. Melhor ainda. Revive a gente. Dá pra você dar res a eles. Dá pra você reviver isso aqui. É, se alguém derrubar a gente, você revive. É, embaixo, 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 embaixo. Dá pra ele ficar naquela portinha lá, mano. Cadê o coelho? Você tá do quê? Tá do quê? Do que, né? Tô. Cadê que eu vou te achar? Aí, eu vou te achar. Aí, eu vou te achar. Aí, aí, coelho. Sai da janela, sai da janela. Sai da janela, sai da janela. De boa, velho. É mal tempo que eu não te vejo. Ah, filha da puta. Ah, leva, leva. Tinha que levar ele pra portinha lá. Os caras me escudiram antes do que... Vai na portinha, vai na portinha. Abre pra gente, tá? Ó, eu vou abrir aqui. Não, espera, espera, espera. Pra gente chegar, a gente vai bater e vai falar a senha secreta, né? Pra não entrar outra polícia. Eita. Beleza, beleza. Ó, você é que foda, ó. Tem alguém dentro aí? Tava afiando o martelo ali, mano. Aqui, tá todo mundo atrás da porta aqui. Todo mundo com você? Tá todo mundo ali, ó. Tá todo mundo ali. Já tem dois aqui na frente. Tem de frente pra porta? De frente pra porta tem? Um de frente, passou. Agora ele tá ali, ó. Oh, oh. Não vai tirar pra frente pra fingir que eu tô... Tá. Ó, tem um agachado ali, ó. Agachado ali. Eu vou abrir aqui, Pati. Fica melhor, fica melhor. Tá agachado aqui, ó. Tá, tá. Vai jogando. Pera, pera, pera. Ai, eu me matou desgraça. Porra. Ah, não. É que tem aleatório no time, mano. Ah, sério? Ele entrou atrás. Ô, Zoditer. O Coelho Guia é cavalo de Troia, querido. Mata ele, não. Afasta, Funk. Tem um atrás ali do vestiário. Onde, se é, no vestiário tem um. Ele tem um, ele. Que era o Frost, morreu. Agora, na frente de vocês, lá na outra porta, tem o Jack Bilonga. Ele tá reto. Na porta aqui da frente, aqui, ó. É, só que ele andou. Agora ele subiu. Tá no andar de cima. Tá no andar de cima. Ô, se o cara destruiu a porra da câmera, velho. Vai, querido. Ele levanta. É o inútil do caralho. Ah, mano. O maluco muito lesado, tio. Resta um agente das forças inimigas. Nossa, meu Deus do céu. Um agente... Põe, que lá no refém. Lá no refém. No refém, no refém, no refém, no refém. Ah, não. Tava aí. Caralho. Boa Coelho. A gente vai, vamos ver onde a gente vai nascer. A gente vai abrir a porta pra você, tá ligado? Ó, aí a gente foi burro, né? A gente só falou pro coelho matar o refém. Sem querer. Ah, não. Mas aquele é quicado. Não, não, não. E aí é pala. Tem graça. Ele faz isso na última, não. Quero, quero que ele fique... Não, na última... Não, ele podia pegar um smoke e jogar perto do refém. Fala pra esse cara não me matar, porra. Ô, Zodinthir. Não mata o coelho, Zodinthir. Esse é Zenet. Não, tranquilo. O Zenet também. Ele é nosso Troia lá. Eu vou entrar rushando, aí eu vou fingir que eu tô atirando em vocês, tá ligado? Tá, tá. Ó, ó, o coelho. Peraí. Como é que... Ô, Drizzi, Drizzi. Agora tá no carrinho. Vamos quebrar essa porta aqui, ó. Aí ele entra e a gente fez um corredor polonês nos caras. O coelho passa reto e a gente pega os caras, vai. Coelho, manda teu carrinho aqui. E avisa quando cê me vê. Eu tô de Frost na escada. Vem cá, eu tenho carrinho pra escada e me avisa... Cara, mas é que tem duas construções aqui, não tem? Não, é só uma, querido. Mas só pra eu ficar desmaiando. Tá no último andar? Tá no último andar. É você que tá chegando aqui, não. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, não. Porra. Tá vivo? Não, Troia, não, Troia. Ah... Estruiu tudo, colocou multi. O cara é foda. Os caras não sabem jogar com Troia, mano. Que agonia. Eu já entendi onde cês tão. Zenet, Zenet. Zenet. Ô, coelho, vai ter uma escada de incêndio por fora. Sobe por ela, mano. Não mata o coelho gui, tá? Não mata. Se você entender, eu dou um tiro. Não sabia, mano. A escada de incêndio fica no E. Fica no E, a escada de incêndio. Zenet. Lá do E. Se você não dá um tiro, eu vou te matar. Ele entendeu, ele entendeu. Ah, então beleza, beleza. Tô tentando. Tô chegando, hein? Time, vai com calma. Vamos pro baixo. Tem alguém com você, coelho? Tem alguém com você, coelho? Não, não. Não tem, não. Então vem, então vem, então vem. Tô entrando, tô entrando. Vem, vem, vem. Ae, entrei. Vem, 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 vem. Fecha, fecha, fecha a drizz. Fecha a drizz. Fecha a drizz. Ó lá, o cara tá atirando em mim, né? Tem cara subindo a escada aqui, viu? Tem, 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 tem. O coelho tá aqui com a gente, mano. Não atira nele, não atira nele. Ó, 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 tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Aqui, né? Aqui, vou abrir a janela que vocês vão ver. Ai, porra. Eu não tô levantado, tem doc. Não sei como levantar. Fica aí. Deixa o amigo dele vir reviver ele. Deixa o amigo dele. Todo mundo sai daqui, todo mundo sai de perto. Não vão vir, velho. Manda aí, manda aí com ele. Fala, não tô seguindo. Fala, fala, me revive, não tem ninguém. Fala, me revive, não tem ninguém. Socorro, socorro, tem ninguém aqui. Entra aqui, entra aqui, rápido. Sem vitória. Dê nele, dê nele, dê nele, dê nele. Eu vou vir reviver ele. Sem vitória, sobe aqui, não tem ninguém aqui, velho. Socorro. É, muito. Para que a gente tá no andar de baixo. O cara tá vindo, o cara tá vindo? Não, ele tá vindo bem devagar. Vem, mano, eu vou morrer, porra. Eles estão tudo lá no lugar do refém. Eles estão fazendo rapel, carada. Olha lá, ele tá indo, está vindo muito devagar. Eu vou morrer antes. Ele vai entrar agora. Ele vai entrar agora e tem dois lugares de baixo. Você deixava ele me enviver. Caralho, contigo. Ah, desculpa, não entendi. Eu não tinha entendido. Não, só eu tinha entendido que ele ia buscar reviver. Ele tava, ajuda, ajuda, não tem ninguém aqui. Então, mas eu pensei que ele ia só fazer a trap. Ele fez a trap. Agora os caras estão no andar de baixo aí. Bosta. Dá um coelho, vem cá. Volta, coelho. Volta. Eu só ia manter o coelho aqui no bão. Hã? Trai o mute para botar o bagulho, mano. Ó, eles estão no andar de baixo. Não, não, vou pôr ele aqui, ó. Estão no andar de baixo, tá. Cara, eles estão no andar de baixo todos perdidos. Tem alguém na escada de incêndio, coelho? Ó, um tá levando um carrinho para subir aí pela escada que eu encontrei o Driz. Aí, destruiu. Eles já sabem onde vocês estão. Tá, um tá mirando em escada, o outro tá levando outro drone aí. Parou. Eles estão tudo nesse lugar que você matou o cara, véi. Todo mundo tem um olhando a escada. Cuidado, não desce a escada. Tem um mirando fora. E eles estão parados, véi. Só ia esperar que vocês ganhem. Ô Driz, dá a volta para aquela escadinha que eu acabei de descer. Eu deixei tudo aberto lá. Você vai pegar os caras de costas na salinha. Ó lá. Ele continua mirando a escada. O outro agora tá mirando do outro lado da escada. É, cara. Onde você tá onde, véi? Ah, é só no andar mais de baixo. Tá subindo a escada aí, ó, com o drone. Eles estão aí atrás dessa parede. Para tirar os dois. Ai, caralho. Nossa, o cara tá do meu lado aqui, mano. Eu falei, pô. Eu pensei que era outra parede. É muito difícil jogar assim, mano. Mano, é mais difícil assim. É. Caralho, é muito tenso. É o operador brasileiro. O Coelho é o operador brasileiro. Eles estão continuando no mesmo lugar. Explica para os caras onde eles estão, Pai, Tiff. Ó, eles estão no andar de baixo, na salinha à esquerda, jovens. Da escada. À esquerda da escada. Eles estão à escada para a esquerda. Agora eles estão subindo a escada. 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 Ele está aqui perto da escada? Ele está mirando a escada, cara. Ele está na salinha da esquerda, descendo a escada. Para quem está descendo, ele está na esquerda. É. Agora ele não está mirando e ele está indo para fora. Ele vai explodir uma parede nada a ver, velho. O maluco mandou no chat em aberto. Escada. 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 Aí, pô. Você ainda morreu. É o Zointer. Está subindo a escada, 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 escada. Pai! Pai lá no... Pelo amor de Deus, velho. Os caras, os caras... Não, é que a gente... É muito difícil. Oh, oh, tem uma ideia melhor. Nossa, como que esse maluco não matou? Como que ele não matou esse cara de pistola? Oh, tem uma ideia muito boa. Tem uma ideia muito boa. É o seguinte. Vai um por... Fica um só recuado lá na base agora. E vai todo mundo e morre. Deixa ficar tipo cinco contra um. Aí, faltando dois segundos, o coelho mata o refém. Pode ser. Boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, fica um lá na base. Quem fica? Fica. Só pra finalizar o bagulho? É, então, tipo assim, ó. Vai todo mundo e morre. Mas cara, vai, xaralho, tem só um. Agora a gente vai ganhar. O... Não, vamos matar. Mata o Zenith. Mata o Zenith e mata o outro. Mata os dois. Mata os dois. Mata os dois. Nossa, mano. Mata os dois. Os dois se matam na C4. O coelho mata o refém. Não, não dá pra matar eles, não. Porque eles vão falar pros caras em chat aí, que é... Que é coelho de troia. Não, vão falar como? Se eles vão tá... Coelho de troia. Ah, eu tinha que quicar. Pelo chat, a gente teria que quicar. Filho da puta pra caralho. Eu tenho que disfarçar aqui, peraí. Deixa eu construir as pessoas. Ô, Zoditer e Zeniter, é isso? Zenith. Zoditer e Zenith. Aí vamos fazer o seguinte agora. A gente vai dar esperança pros malucos, tá ligado? A gente vai... Todo mundo entra lá. O... Eu tenho a vista. Não, não mata ninguém, não mata ninguém. Só entra lá e morre. Eu vou ficar pra trás. Quer ficar? Ah, fica você. Eu vou jogar o carrinho, vou jogar o carrinho. Vai, vai, vai. Gente, não mata ninguém, tá? Entra e deixa os caras matar vocês. Mano, que filha da puta. Os caras não tem o que fazer. Eles vão vir pela escada? Olha, eles tão indo pela... Deixa eu ver, ó. O Driss e o cara tão indo juntos pela... Eles tão subindo na... Puta, eu não sei. É na escada, ô, coelho. Na escadinha ali. Eles tão do lado de fora ali. Ó, o Driss acabou de quebrar a escada do segundo andar. Ou deixa o coelho matar todo mundo? Deixa o coelho matar todo mundo. Vai tudo junto, vai. Deixa eu morrer num Kepka. Eu vou morrer num Kepka aqui. Uh! Não dá. Ah, Deus. Era os homens que tá achando que não se tirou. Mata no Kepka aí, Zoditer. É um Kepka atrás de você. Mas todo mundo morreu no Kepka. Oh, porra. Vai, coelho. Mata ele, coelho. Eu não tô vendo nada. Eu queria ficar na câmera do coelho, mano. Agora vai lá e mata o Kepka. Não, é... Pera, pera aí. Que personagem que você tá com ele? Eu tô filmando o refém. Eu tô de monte. Vai lá e mete o chão na cara do refém. Vai, vai, coelho. Olha pros caras, olha pros refém. Chama todo mundo, não. Chama todo mundo. Fala, galera, vem todo mundo ao redor do refém aqui. Galera, galera, galera. O redor do refém aqui, ele tá na janela. Aí olha pros caras e metralha a cabeça. Vai, vai, vai. Eu tô filmando aqui, vai. Chama todo mundo. Fala, o cara vai pegar o refém. O cara vai pegar o refém. Fala, fala. Fala pra todo mundo juntar. Fala, uma estratégia nova. Ele tá ali, tá ali. Pega aí, Zoditer. Ajuda aqui a reforçar, mano. Você tem C4 com ele? Não, né? Não, gastei. Eu ia ser legal matar todo mundo também, né? Todo mundo. Vocês são muito lixo, velho. Oh, e smoke? Caramba. Você tá de smoke? Eu não posso ver isso, mano. Você tá de smoke? Pera aí, pera aí. Viva a zoeira! E vem mudo em combate. Meu Deus. Ai, meu Deus. Viva a zoeira! Que filha de uma puta, mano. Meu Deus. Cara, teu ticket pro inferno tá reservado, mano. Eu tô até triste agora, né? Me chama aí, vai. Vocês vão me ligar mais? Agora a gente vai jogar sério. Cola pro nosso time. A gente tá destruindo esse jogo, mano.